Lembrança da Bahia pros turistas, lembrança da Bahia pros vascaínos, agora é pelo Brasileirão, é revanche, é Bahia e Vasco. Quem vai sair de campo com uma boa recordação? Domingo, 4 da tarde, Brasileirão 2018, aqui só tem jogão. Oferecimento Pico, líder em cobertura 4.5G. Skol Nova Longneck Tampa Abre Fácil, chegou chegando. Benegrip, o vírus do bem contagia. Nova Chevrolet S10, valorizando quem carrega o país. Clear Shampoo, a capa de vez com a caspa. E Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol.